Pagamento de R$ 4.500 para todos os aposentados e pensionistas do INSS está liberado no dia de hoje. As últimas informações para beneficiários do Instituto Nacional acabam de sair e a nossa equipe prontamente direto de Brasília acaba de nos repassar essa informação. Afinal, três parcelas de R$ 1.500 vão ser liberadas para você, que é aposentado, pensionista e beneficiário do BPC Loas. E essa notícia com certeza é do seu interesse, meu amigo aposentado e minha amiga pensionista. Amigos e amigas que acompanham o nosso canal, a gente acaba de receber agora as últimas notícias para todos vocês, informações de extrema importância referente a novos pagamentos confirmados para aposentados, pagamentos de R$ 4.500 em três parcelas de R$ 1.500 que vão chegar na conta dos beneficiários. Por isso eu peço a total atenção de vocês, pessoal. Por favor, acompanhem essa live até o final. Eu já estou aqui com a matéria prontinha para passar para vocês todas as informações necessárias sobre esse novo benefício e você precisa ficar até o final do vídeo para entender tudo sobre esse novo pagamento e saber principalmente o que fazer para receber esse dinheiro. Quem assistir a live até o final com certeza vai entender, vai saber o que precisa fazer para receber esse novo pagamento. Eu vou passar para vocês agora o relatório completo divulgado pelo Instituto, quem vai ter direito de receber esses R$ 4.500 e claro, quando é que você vai poder resgatar esse dinheiro para pagar as contas, pagar as dívidas. Então quem assistir até o final vai ter acesso a essas informações em primeira mão. O nosso boletim informativo INSS começa neste exato momento e logo após a vinheta você vai conferir de cabo a rabo essa notícia maravilhosa, uma vitória dos aposentados do INSS. Certo pessoal, nós estamos de volta e agora prontos para iniciar com essa informação. Você aí de casa sabia que os aposentados podem receber três parcelas de até R$ 1.500. Esse pagamento é por conta de um projeto de lei que está em tramitação no Congresso Nacional e nós vamos conferir como funciona esse benefício e quando você aposentado vai conseguir colocar a mão nesses R$ 4.500 nas três parcelas de R$ 1.500, um projeto importantíssimo para você que é beneficiário do INSS. Editor, põe na tela aí. A deputada Aline Gurgel é responsável pelo projeto de lei 341 que trata do pagamento de três parcelas de até R$ 1.500 para aposentados e pensionistas. Portanto, essas parcelas são referentes ao seguro-desemprego. Muitos beneficiários do INSS continuam trabalhando mesmo após começarem a receber sua aposentadoria ou outro benefício. Essa continuação no mercado de trabalho ocorre, pois apenas o valor recebido do INSS não se mostra suficiente para suprir todos os gastos. Calma lá você que não entendeu sobre essa informação do seguro-desemprego. Fica até o final, eu vou explicar tudo sobre esse benefício onde aposentados e pensionistas vão poder receber R$ 4.500. Pessoal, durante a pandemia muitos beneficiários acabaram então perdendo o emprego sem justa causa. Como eu falei, muitos aposentados ainda trabalham mesmo após receber os benefícios do INSS. Pensando então nesse problema, a deputada Aline Gurgel criou esse novo projeto tentando garantir um valor extra para essas pessoas que ficaram então sem amparo financeiro, perderam o emprego, não tiveram acesso ao auxílio emergencial, não tiveram acesso a nenhuma ajuda financeira do governo federal durante a pandemia. Então, a Aline Gurgel criou esse projeto especialmente para você ganhar um pouco mais de dinheiro, ter um pouco de dignidade, tá certo? Mas afinal, quem vai receber? Quais são os grupos? Quais são a tabela aqui de grupos no relatório desse projeto? Quem vai poder receber? Olha só, põe na tela. Quem tem direito aos valores? Os valores são pagos para os beneficiários do INSS que tinham emprego durante a pandemia de Covid-19 e perderam o vínculo empregatício, ficando sem renda. O valor será de até 3 parcelas de R$ 1.500 para cada beneficiário. Além disso, para ter direito aos valores, precisam cumprir as regras da Lei do Seguro Desemprego para ter direito aos valores. Essa lei é a R$ 7.998. Acesse o texto da lei para que possa ver se tem direito. Então você pode colocar no Google até mesmo, né? Lei 7.998, para você ler bem certinho, para saber se você vai ter direito ou não. Tem que cumprir todas as regras da Lei 7.998, a Lei do Seguro Desemprego, para que você possa receber, então, esse pagamento de 3 parcelas de R$ 1.500. Afinal, quando é que os beneficiários vão poder receber as 3 parcelas aí desse projeto da Lini Gurgel? O pagamento das 3 parcelas para os beneficiários do INSS ainda não iniciou. Então, calma lá. Como é um projeto de lei, precisa passar por votação nas comissões da Câmara dos Deputados, no Senado Federal e também pela Presidência da República. E nós vamos conferir como é que está a tramitação do projeto. Será que vai ser aprovado logo, pessoal? Olha só que informação importante. O projeto de lei 341 para pagar as 3 parcelas de R$ 1.500 está tramitando em caráter conclusivo na Câmara dos Deputados. Ou seja, está sendo analisado pelas comissões competentes. Para que comece a ser pago, precisa passar por votação nas seguintes comissões. Lembrando que já foi aprovado. Olha só, na Comissão dos Direitos da Pessoa Idosa, o projeto já foi aprovado lá em 2021. Também passou pela Comissão de Trabalho, Administração e Serviço Público, Comissão de Finanças e Tributação e também vai precisar passar pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania. O que eu tenho para falar para vocês sobre esse novo benefício, Felipe? O que a gente recebeu aqui de informações da nossa equipe? Nós recebemos informações que, por conta das eleições, todos os projetos que estão tramitando no Congresso Nacional estão travados. Não tem como aprovar um projeto desse porque seria jogada política. Então, o que acontece? Assim que liberar, depois do segundo turno aqui das eleições, nós vamos voltar a ter movimentações, então, dentro do Congresso Nacional para esse projeto. E o projeto já vinha se encaminhando muito bem. Ele já foi aprovado em uma das comissões, já está sendo analisado por outra comissão. Então, é muito importante dar continuidade e andamento a esse projeto de lei 341 da deputada federal Aline Gurgel, três parcelas, pagamentos de R$ 1.500, tá certo? Então, muita atenção. A gente vai continuar trazendo as informações aqui para vocês. Tem notícia importante. Então, quem é que tem direito aos valores? Vamos relembrar que são pagos, vão ser pagos, então, para quem tinha emprego durante a pandemia, né? Aposentados, pensionistas que perderam o vínculo empregatício, ficando, então, sem uma renda extra, tá certo? O valor será de até três parcelas de R$ 1.500 para cada beneficiário do INSS. Esse valor, com certeza, Felipe, vai ajudar muito os aposentados. Inclusive, eu quero que os aposentados comentem aqui no nosso vídeo se você vai fazer uso desse direito, desse benefício, se você vai ter direito também de receber, o que que você vai fazer com essas três parcelas de R$ 1.500, caso você venha receber esse pagamento aí desse projeto, que é extremamente importante, um projeto que visa somente ajudar os aposentados e os pensionistas. comentem aqui a opinião de vocês, o que que vocês acham, pode deixar aí as suas sugestões também para novos projetos. A gente segue aqui em Brasília acompanhando as movimentações, as principais notícias importantes para aposentados e para pensionistas. Nos veremos, então, no próximo Boletim Informativo. Eu vou ficando por aqui. Um forte abraço. Se inscreva no canal, ativa as notificações. Você que ficou aqui até o final, já se inscreve, já compartilha, porque com certeza esse vídeo pode e vai ajudar muita gente se você compartilhar. Muito obrigado mesmo de coração. Nos vemos no próximo Boletim Informativo INSS. Um forte abraço e tchau, tchau.